Ai, ele tem que chegar logo Camille! É ele Camille? Não é ele É ele Camille? Quem é você? Não, quem é você? Camille, é o Zap Camille? Nossa Camille, o Rafa tá demorando tanto né? Nossa mãe, então faz um tempão Faz um tempão que ele saiu Camille A gente precisa gravar Você vai gravar hoje? Vai, a gente tem que gravar Nossos inscritos tá tudo esperando Pra assistir o vídeo Mas faz tempo que ele saiu né? Faz muito tempo Deixa eu ver se eu consigo falar com ele Camille Você vai querer ir com nós Camille? Põe a senha Quem será? Será que é o Rafa? Não, o Rafa não ia bater né? Ele ia entrar Vai lá Vim Eu vou tentar falar com ele Tá Já vai Quem é você? Entregue para o Rafael Quem é você? Entregue para o Rafael Eu tô te perguntando quem é você Mãe? Entregue para o Rafael Ele era tudo de preto Ele era tudo de preto com uma máscara preta Perguntou quem era ele Ele falou assim Ah, entregue para o Rafael Como assim? Tudo de preto? Como um anônimo? Isso Ele tava tudo de preto Com uma máscara preta Estranha na cara Perguntou quem é ele Mas o que ele falou? Nada Só falou assim Entregue para o Rafael Será que eu posso abrir? Será que eu posso abrir? Mas não é só para o Rafa É carta? Deixa eu ver Segura Zap Sete ouro As Isso o que? Peraí Tá faltando uma carta Mas pra que ele deu carta? Tá faltando aqui o Sete Copa Mas pra que ele deu carta? O que ele falou? Falou só ele daí Para o Rafael Nossa, Camille Eu preciso ligar para o Rafa Como que ele era? Todo de preto? Liga para ele Ele era todo de preto Até com máscara preta na cara Tudo tampando assim Aí eu falei assim Quem é você? Ele não me respondeu Rafa Rafa, você vai demorar? Você tá ocupado? Eu preciso urgente A gente falar com você Rafa Por favor Você tem que vir embora O mais rápido possível Tá bom Tô te esperando Que estranho, Camille Mas como assim? Um nome todo de preto? Vocês não conhecem? Não Então como que ele está Bola do Rafa? Mas eu não tô entendendo Cartas? Baralho Deixa eu ver Pra que ele deu isso? Já sei Vamos ter que esperar o Rafa chegar Pra gente tentar descobrir O que que é isso? Já sei, Camille Sabe o que eu vou fazer? Segura aqui Eu vou pegar a câmera E a gente vai gravar tudo Porque aí pelo menos A gente consegue ver Depois quem é esse homem Eu tava dizendo Aparecer Aparece ele na câmera Vamos pegar a câmera Gente, olha eu tô com muito medo Camille, como assim Camille? Apareceu esse homem Estar aí Bateram no portão Gente, foi assim Eu e minha mãe tava sentada Aqui na sala Aí bateram no portão E eu fui lá ver quem era Era um cara tudo de preto Com uma máscara na cara preta Aí eu catei e falei assim Mãe, quem é você? Aí ele não me respondeu Ele ficou Só falou assim Entrega isso para o Rafael Camille Entrega isso para o Rafael Mas quem será que é? Olha, pessoal O que ele deixou de estranho Com carta Pode mostrar? Mostra as cartas Para a galera Gente, agora eu tô assustada Será que o Rafa Vai demorar a chegar? Tem essas cartas aqui mesmo Só isso, gente Entregou essa carta Gente, eu não sei Não sei quais cartas são Essa 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 Então vai, Camille Fica ali Fica ali, Camille Ai, eu não sei o que eu vou fazer Vamos planejar alguma coisa Foi muito estranho Porque o cara Para Será que o Rafael Vai demorar a chegar? Não sei Nossa, faz um tempão Que o Rafael Só que até agora ele não chegou Nossa Ah, ele tem que chegar logo Camille É ele, Camille Não é ele É ele, Camille Não é diferente, não é ele Quem é você? Não, quem é você? Camille, é o Zap Camille O que você quer, Zap? O que você quer? O que você quer? É uma carta Camille Que isso? Por que você está deixando essa carta aqui? Não, ele não responde Como que esse Ei, responde Ei, Zap Camille, é o Zap? Não, Camille Vem aqui Camille, o que ele quer? Não sei Qual foi o sentido dele deixar essa carta aqui, Camille? É o outro O outro também fez isso Camille, eu estou começando a ficar com medo Mãe, o outro também fez isso Mas o outro não era igual esse O outro era com cara preta Tudo preto Me explica como que o outro era Tipo anônimo, né? Uma pessoa anônima Tipo aquele ali Mas só que a máscara era diferente A máscara não era aqui Gente, o Rafa precisa chegar logo, Camille Ele só pra ajudar a gente Nós não podemos Por que você não ligar pro Rafa de novo Pra gente falar com ele? Tenta ligar pro Rafa Pra gente falar com ele Eu não estou entendendo essa carta Essa carta aqui é sete copas, Camille Mãe É uma sete copas Camille, liga pro Rafa o mais rápido possível Gente, essa carta tá muito estranha Eu vou pegar ela Mãe, não, não, não Mãe, não tá chamando Quem é você? Meu Deus, o que é isso? Seu apesar, eu não sou sete copas Camille, segura Camille, segura aqui Segura aqui, Camille Outro Quem é você? Confuso, sai de porra Meu Deus Desculpa Abra aqui atrás do Rafa Mãe, a carta Desculpa E essa carta aqui? Ele tá ficando sem força Camille, essa carta tem poder Sai daqui, seu monstro Quem é você? Mãe do céu O que é isso? Pessoal Mãe, ele tá tentando entrar Essa carta controla ele, Camille Mãe Ele sumiu Ele falou assim Mãe, escuta Ele falou assim que ele foi liberto, né? E essa carta É um sete copas Será que ele tava preso aí dentro? Camille Por isso que ele fica fraco? Ele tava dentro dessa carta Será que é por isso que ele fica fraco, mãe? Você viu que a hora que eu fiz assim ele ficou fraco? Ele ficou fraco Ele deve ter Ele deve estar aí dentro Mas eu não tô entendendo nada O anônimo primeiro vem E entrega pra você isso E depois o zap Aquele é o zap? E esse? Será que eles devem ser amigo, parente, alguma coisa? Com certeza Porque eu trouxe essa carta Ou será que ele tava ajudando a gente? Não sei, Camille Sabe o que a gente faz? Vamos lá fora Vamos lá fora Pra ver se a gente acha ele Vamos, vamos, vai Mãe, devagar Ele tentou até Entrar aqui dentro Como que ele entrou? Ele tá aqui ainda, Camille Ei, o que você quer? Mãe, coisa carta nele Coisa carta nele Ele tá ficando sem força Vai daqui Vai daqui Mãe, calma Desce devagar Camille Ele ficou sem força Camille Parece que ele é muito poderoso Mãe, mas a carta Deixa ele sem força Será que ele tava preso E dentro mesmo? Ai, Camille Vamos lá embaixo Gente, é uma sete copas Como assim? Mostra a carta Mas ele mandou o baralho Pela metade, Camille Era pro baralho Tá todo completo E não vem quase nada Vem só cinco cartas Será por que esse anônimo Trouxe essa carta pra gente? Ele quer alguma coisa Com a gente, Camille E o Rafa que não chega O portão tá batendo O portão tá batendo Fica aqui, Camille Eu vou ver Mãe, mas eu quero ir com você Fica aqui, Camille Espera Devagar Abre o portão Ele tá indo embora, Camille Tá Ele tá indo embora Vim Devagar, mãe Devagar Olha, Camille Ele Ei, monstro Você não aparece mais aqui Coisa a carta nele Pra ele ficar com medo Eu vou colocar a carta Pro rumo dele Olha, Camille A carta tem poder Ele tá sentindo Será que ele sente dor Alguma coisa assim, mãe? Vamos, Camille Vamos entrar Camille, vamos ligar Vai, entra Entra Corre, mãe Corre Espera Eu vou fechar o portão Já sei Mas vai ter que ligar Pro Rafa agora Ele precisa vir Pra ajudar a gente, Camille Mas o Rafael Tá demorando muito Chegar, né, mãe? Nós temos que desvendar Esse mistério Sete copas Cobre, mãe Ele foi liberto, Camille É um novo monstro Mãe, mas esses monstros Já apareceram aqui pra você? Nunca Entra, vem, mãe Vamos ligar pro Rafael de novo Aqui é o celular Camille Cadê o meu celular? Será que ele catou o seu celular, Camille? Não Será que ele catou pra colocar algum chip Alguma coisa pra seguir a gente? Não sei Tomara que não, Camille Mãe, o portão tá fazendo barulho Camille Vamos esperar o Rafa chegar O jogo apenas está só começando Eu que libertei o monstro Sete Copas Mãe, o portão tá fazendo barulho Legenda por Sônia Ruberti